Irelha da Silva É na raça e na cor, Salvador É na raça e na cor, Salvador Pra cima! 10, 4, 5, 6 10, 4, 5, 6 É 10, 4, 5, 6 É 10, 4, 5, 6 Vote na Negona porque chegou a nossa vez É 10, 4, 5, 6 É 10, 4, 5, 6 Vote na Negona porque chegou a nossa vez Vem, vem Negona, esse povo precisa de você Vem, vem Negona, esse povo precisa de você Pra quê? Pra trabalhar Pra defender Pra trabalhar Pra defender É 10, 4, 5, 6 É 10, 4, 5, 6 Vote na Negona porque chegou a nossa vez É 10, 4, 5, 6 É 10, 4, 5, 6 Vote na Negona porque chegou a nossa vez É Maria, é Filipa, é guerreira, seferina, lutadora Põe a fé, na defesa do povo e também da mulher É Maria, é Filipa, é guerreira, seferina, lutadora Põe a fé, na defesa do povo e também da mulher Vem Negona